Olá meus amigos, eu sou o Rodrigo Belo, professor de processo penal aqui do curso Supremo e nessa dica agora, aqui nas dicas do Supremo TV, eu separei pra gente um tema que cresce a cada vez mais a incidência dele nos concursos públicos. Vamos falar rapidinho da competência da Justiça Federal. A competência da Justiça Federal, do artigo 109 da Constituição Federal, é uma competência em razão da matéria, chamada pela doutrina também, de competência em razão da natureza. Muito bem, no artigo 109, quero te chamar a atenção para o artigo 109, inciso 5A. Diz o artigo 109, inciso 5A. Aos juízes federais, compete processar e julgar as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. A minha dica é para você tomar cuidado, porque em determinado inquérito ou em determinado processo criminal, o procurador regional, o procurador-geral da República, o PGR, conforme o parágrafo 5º do artigo 109, poderá suscitar o famoso incidente de deslocamento de competência. E a minha dica é para você tomar cuidado. Se o PGR verificar que determinado inquérito, determinado processo, tem como tema um crime de grave violação aos direitos humanos, esse incidente de deslocamento tem que ser suscitado no STJ. Cuidado que o senador pode te confundir colocando no STF, mas segundo o artigo 109, parágrafo 5º, esse incidente de deslocamento de competência deverá ser suscitado perante o STJ. Ok? Muito obrigado. A gente vai gravando mais dicas aqui na Supremo TV para te ajudar, para que você conheça cada vez mais a nossa casa aqui em Belo Horizonte. Até logo e até a próxima dica.